Boa parte das lojas está fechada, mas o movimento na rua parece não ter diminuído nada nessa primeira semana em que o isolamento 14x14 está valendo de fato. No site Inloco, que faz o mapeamento da movimentação das pessoas através do sinal de celular, no domingo os números tinham melhorado. O isolamento social em Goiás estava em 47,3%, mas também era fim de semana. Na sexta-feira, a taxa era de 35,42%, bem longe dos 55% esperados pelo governo do estado. Essa estratégia de 14 dias de comércio fechado e outros 14 dias aberto, veio depois da projeção da UFG de que 18 mil pessoas poderiam morrer até o final de setembro, caso nenhuma medida fosse adotada. O problema é que o estudo ganhou outro sentido, o de previsão, o que é bem diferente. Na nossa última nota técnica, nós fazemos uma discussão detalhada sobre essa diferença entre o número de órbitos previsto pelo modelo e o número observado, e como que a gente pode ter uma ideia do quão próximo a gente está em termos de projeções. Mas o nosso modelo não é um modelo de previsão. Na projeção mínima, no chamado cenário azul, são consideradas 5 mil mortes para o final de setembro, caso isolamento social suba. Mas o professor alerta que o objetivo não é alarmar a população, e sim auxiliar o governo na tomada de decisão, e fazer com que todos entendam que com os cuidados corretos, os números podem ser bem mais otimistas. A tomada de decisão é do gestor de saúde, o que a gente quer é orientar essa tomada de decisão, e que o gestor tenha uma série de ideias a partir dos resultados que ele vê de projeções de cenários possíveis para o futuro.